E aí Sabe por que não tá doendo? Ah Mas é que eu tô chorando aí, que eu tô sentindo tudo É porque só o teu pé é grosso Mas é só o teu pé grosso, né? Moleque, mano, andando em calça na rua Jogando o bolo na casa É, Ceará, né? Ceará da vida Doideste, mano Joga bola no asfalto, velho Descalça, imagina as bolhas de sangue pisado Nossa, pega aí nas bolhas de um dia, mano Mexe não, velho Pisava em prego e nem sentia, mano Nossa, o cara pisava em prego e não sentia Dá um bico, olha pra cá Olha pra cara do Cearense Dá um bico Tá filmando, velho? É, vamos colocar no YouTube antes de você sair daí Hã? Coloca no YouTube antes de você sair daí Quê, velho? Faz isso não Eu não tô dizendo não O problema é que ele se assinou e o papel já era, velho Não, vai estar assassinado? Mexe não, velho Tá vendo, velho? Não Tá vendo, Julio? Eu tô sentindo nada, não Eu não tô sentindo nada Mas não tá doendo, mano Não tô sentindo nada Coloca no YouTube antes de você sair daí Tô tentando de ficar Tô tentando de crescer E aí Tô tentando de crescer Tô tentando de crescer Tô tentando de crescer E aí